Ai, ai Atenção Cazabete Agora vai, agora vai, agora vai Vai, toma, vai, toma Vai, toma, vai, toma Vai, toma, vai, toma Vai, toma, toma, toma Vai, toma, toma Vagos Rosa Atenção Cazabete Atenção Cazabete Agora vai, agora vai Vai, toma Vai, toma Vai, toma Vagos Rosa Vai, toma Veveu do nosso uísque, fumou da nossa maconha vai ter que pagar a conta Toma Toma Vai ter que pagar a conta Toma Toma Bebeu do nosso uísque Fumou da nossa maconha vai ter que pagar a conta Toma Toma Vai ter que pagar a conta Toma Atenção Guzabete Agora vai Agora vai Agora vai Se liga no papo que eu to te falando escutar que eu vou te dizer De quem que eu to falando é do Wiggy SP De quem que eu to falando é do Wiggy SP Vai Atenção Guzabete Agora vai Agora vai Agora vai Vai Toma Vai Toma Vai Toma Vai Toma Vai Toma Atenção Guzabete Agora vai Agora vai Agora vai Bebeu do nosso uísque, fumou da nossa maconha Vai ter que pagar a conta, toma, toma Vai ter que pagar a conta, toma, toma Bebeu do nosso uísque, fumou da nossa maconha Vai ter que pagar a conta, toma, toma Vai ter que pagar a conta, toma, toma Atenção que eu souber que, atenção que eu souber que Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai Se liga, se liga, se liga, se liga no papo que eu tô te falando Escuta que eu vou te dizer De quem que eu tô falando é do Igui SP De quem que eu tô falando é do Igui SP